Olá pessoal, amigos e amigas do Facebook, Marcelino Araújo aqui no UpDelivery Mauar ou CD, UpGlobal Mauar Centro de Distribuição, ok? Nós estamos aqui pessoal e estamos a poucos minutos de um evento que vai ter aqui um treinamento em vendas, treinamento para consultores Up com o Diamante, nosso líder Diamante, Ademar Culto vai ser um treinamento onde estaremos aqui aperfeiçoando nosso conhecimento, técnicas de vendas, novas abordagens bem como muitas novidades no nosso negócio aqui de marketing de relacionamento responsável UpGlobal pessoal, vocês estão convidados, tá legal? vocês aí meus amigos do baronês, supermercado baronês, ok? não vou falar por nome aqui para não cometer a injustiça de errar o nome de alguém vocês querem puxar minha orelha aí depois, certo? a todos vocês, que são meus clientes, meus amigos aí do baronês, colegas de trabalho, ok? estão convidados a comparecer aqui no UpDelivery Mauar na Avenida Capitão João, número 20A, sala 5, ao lado da estação trem nas segundas-feiras nós temos a APN, apresentação do negócio a nossa oportunidade de negócio aqui da UpGlobal, certo? uma empresa que está fazendo um sucesso e está nos ajudando a conquistar uma segunda fonte de renda aí uma renda extra, então pessoal, segunda-feira às 19h30, APN, apresentação de negócios aos domingos, não, aos sábados, melhor dizendo, como hoje, sábado, às 17h nós temos sempre treinamento como líder aqui, treinamento em vendas para os consultores os novos consultores que estão iniciando, vender cada vez mais e lucrar cada vez mais com esse negócio maravilhoso, tá legal? então, eu convido vocês, pessoal, esteja aqui amanhã, esteja aqui amanhã, dia 30 do 5 de 2021, né? 30 de maio, 31? 31 hoje não é 29? hoje é 29 então, amanhã é 30? é domingo é domingo, isso! verdade, ó, o Manuel aqui, ó grande esmeralda aqui, Manuel proprietário do espaço aqui do CD UpGlobal sou parceiro com ele aqui me lembrou que hoje é sábado, dia 29 e a apresentação vai ser segunda, dia 31 de maio às 19h30 está convidado, eu aguardo você aqui, tá bom? então, até lá, um abraço e tchau!